Fala aí cara, sejam bem-vindos no canal, aqui é o Saulo e hoje vamos para um dos vídeos aqui que o pessoal mais gosta de ver, é um dos que eu gosto mais de fazer também, porque me ajuda a refletir, te ajuda você a entender esse lado aqui do desenvolvedor índia, beleza? Então cara, o vídeo de hoje é porque o Yoli foi um dos jogos que mais me deu prejuízo, né? Foi o meu pior lançamento. Então grande parte dessa treta tá aqui, ó. Comparação direta, tá aqui, aí eu vou quebrar esses dados aqui pra vocês, mas eu posso adiantar que a parte da treta toda está aqui. E vamos lá então, se o Yoli levou mais tempo pra produzir, pouco, mas na minha agenda de desenvolvedor faz diferente, entendeu? E o Arqueiro levou menos, logo o Arqueiro lucrando mais, aqui tá o lucro dele líquido que veio pro meu bolso, do que o Yoli, temos um problema sério aí, entendeu? É, não vou entrar em questões de longo prazo, de bando, porque eles estão em bando junto e vai, em determinado momento, cara, o Yoli, ele vai se pagar, tá? Isso aí é fato, porque eu tô lançando vários jogos e tá tudo em bando, tá tudo entrando em promoção, então ele vai se pagar uma hora e vai dar lucro, isso é de boa. Mas eu quero aqui passar com vocês o porquê o primeiro mês é importante pra você ter uma noção do que que você fez com o seu jogo, de como ele se saiu no mercado, do que que tá acontecendo com ele, como as pessoas estão recebendo ele. Então, e por isso que é importante analisar aqui o primeiro mês, a gente evitar cometer os mesmos erros, né? E essa wishlist, o wishlist do Yoli tá 481 e a do Arqueiro ficou 368, agora a do Arqueiro tá em 700, o do Yoli tá 481. Cara, analisando aqui esses dados de perto com vocês, a gente pode ver que a meta do Yoli que eu tinha, que era parecida com a do Arqueiro, tá? Eu nem coloquei uma meta maior, porque eu sei que são jogos parecidos, são jogos... No Yoli eu tive o trabalho de fazer arte do zero, de mudar algumas mecânicas, acrescentar mais coisas, por isso também que ele demorou mais, né? Porque a arte é original e o do Arqueiro é totalmente a 7. Tudo no jogo do Arqueiro foi feito com a 7, em termos de arte, né? E isso, eu tenho a consciência que levou mais tempo pra fazer o do Yoli, porém, eu coloquei a mesma meta do do Arqueiro. Então, eu não demorei mais tempo pra fazer o jogo e não mudei a meta só porque eu levei mais tempo pra fazer o jogo, né? Eu mantive a meta, tanto que eu tinha esse planejamento, né? Pra cada jogo que lançasse, se batesse a meta mínima, nos primeiros 30 dias, eu sei que aquele foi um jogo que valeu a pena fazer. No caso, nos meus padrões, tá? E por enquanto, é essa meta aqui. Agora, eu tava mirando na meta normal, pra me continuar com, possivelmente, sequências daquele jogo. Eu tava mirando entre a meta normal e a meta boa. É, pra realmente eu entender que aquele jogo vale fazer novas sequências. Por isso que o Arqueiro, quando eu lancei ele, me surpreendeu muito. Porque eu gastei 120 horas aqui em 40 dias de produção. Lucrei o quanto eu queria lucrar com ele, que era a meta normal. Passou um pouco e depois do Arqueiro, né? Agora falando, o mês seguinte do Arqueiro foi muito bom. Eu vendi todos os dias. E depois ele, além de se pagar, começou a me lucrar rápido. Então, eu falei, opa, talvez tenha uma oportunidade de fazer mais jogos assim. Estilo o Arqueiro. É aí que veio a ideia de transformar o jogo Yoli. Que não era pra ser igual do Arqueiro. Era pra ser uma plataforma de precisão e puzzle. Porém, tava muito um escopo grande esse do Yoli. De plataforma de precisão e puzzle. Então, eu diminui o escopo pra caber no estilo do Arqueiro. Então, essa foi a ideia, entendeu? Pegar o que eu já tinha pronto. Yoli, eu já tinha personagem pronto. E transformar no estilo do jogo do Arqueiro. Eu falei, pô, dá pra transformar. Se eu for fazer uma plataforma de precisão, eu vou demorar muito. Vou, sei lá, levar aqui 3, 4 meses. Aí vai quebrar todo o ciclo de produção, né? Então, cara, essa foi a ideia por trás da produção do Yoli. Mas, eu quero atentar vocês a uma coisa que eu tirei como lição. E que alguns desenvolvedores vieram falar comigo. Me dando sugestões, dicas, né? E eles bateram no mesmo ponto que eu comentei aqui em algum vídeo. Que o principal fator, cara. Se não me engano, um dos principais fatores para o Yoli não ter ido tão bem quanto o Arqueiro. Mesmo sendo um jogo parecido com isso aqui. Se a gente colocar eles lado a lado. Cadê? Dá pra perceber que a capa do Arqueiro dá mais ênfase e detalhes no personagem. Isso já é um bônus. O do Yoli, eu não consegui, realmente, eu não consegui ter uma ideia melhor pra botar de capa como desenho. Porque o Yoli é tipo um personagem minimalista. Ele ficou muito bem em pixel art, ele pequenininho. Mas, em desenho, eu não consegui, meio que, expor, né? Como ele ficaria. Não consegui fazer uma parada tão interessante quanto o Arqueiro aqui. E, de novo, esse Arqueiro é tudo a 7, tá? Essa capa, a logo, tudo a 7. Não fiz nada em relação de arte no Arqueiro. Só efeito especial, como o fogo, essas coisas que você faz direto na enguilha, né? Você é muito trabalho, só partícula. Então, de cara, a capa já foi um fator. Porém, se a gente pegar mais, assim, e entender, em termos de mercado, os dois jogos. Ó, vou botar aqui no print screen, ó. Tá, a gente vai ver que tem um personagem aqui, vários inimigos, um portal. Tá, o personagem tá dando tiro em alguma coisa. Tem um background aqui de cogumelos, algo meio místico, né? Dá pra pegar essa vibe, assim. Eu, tipo assim, eu vendo o jogo como se fosse um comprador, um possível comprador. Dá pra pegar uma vibe meio mística, assim, né? Do Yoli. Agora, se a gente for pro Arqueiro, olha que interessante. O cara vai ver, de cara, um Arqueiro. Ele já identifica que é um Arqueiro, já identifica que é medieval. Já identifica que tá numa floresta. Então, passou. Viu outro personagem ali no meio, viu? Um rei e um dragão e o Arqueiro soltando uma flecha. Então, ele já viu que é fantasia medieval. Viu um monte de item coletável, dinheiro. Mais inimigos. Goblins. Os bichos voando. Então, tem umas criaturas ali, né? Então, cara, o que eu quero dizer com isso? É que quando a pessoa olha o jogo do Arqueiro, ela já tá na cara dela, que é um jogo com um tema forte. Que é um tema o quê? De fantasia medieval. Tá tudo explanado. Tá no título, tá na capa, tá nas escrains choques. E o Ioli deixa esse ar místico até demais, entendeu? Eu não soube muito bem definir um tema pra ele. E, cara, eu creio que isso foi um dos principais fatores, além do que eu já citei no vídeo, que fez o Ioli nem se pagar ainda, entendeu? Então, o tema, pelo que eu estou entendendo, e eu tinha um conhecimento breve disso, só que eu não me atentei na hora. Bem mole mesmo. Foi mole meu. Eu não consegui perceber que o Ioli faltava um tema forte. Algo assim que... Eu sei que era fantasia, né? Mas não me liguei que tá faltando aquela porrada na cara de tema. Eu acho que isso é muito, muito válido na Steam. Porque não só na Steam, né? Porforme eu já comentei, as pessoas gostam de entrar numa fantasia e se pôr no lugar daquele personagem, daquele cenário, daquela experiência. Elas gostam de estar ali. Só que pra isso elas precisam ter um conhecimento breve do que é aquilo. Então, quando você vai fazer algo muito diferente, e nem pelo lado de muito original, não. Diferente mesmo. De não ter algo definido, pode correr esse risco. Então, isso refletiu diretamente nas vendas, entendeu? Nas minhas metas. Mas, cara, são essas as considerações finais que eu levei aqui nesse mês. Se você, caso, tem algo comentar aí sobre isso, pra dar uma luz também, pra ajudar nessa reflexão. Então, até dar a sua opinião sobre isso, cara. Sente-se à vontade pra escrever aí nos comentários. E a gente vai encerrar o vídeo por aqui, cara. Se isso te ajudou de algum jeito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seu amigo deve aí, pra ajudar aqui a gente a crescer o canal e tá alcançando mais pessoas, pra poder as pessoas entenderem a realidade dos jogos indie. E tudo que eu puder trazer aqui, eu vou trazer, cara. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu!